Olá, estamos na Semana da Pátria. No NBR Entrevista vamos falar sobre a Marinha do Brasil, uma de nossas três forças militares. Você sabia que a Marinha foi a primeira da história das Forças Armadas a ter uma oficial general? Pois é, no programa de hoje vamos saber também como vai ser o desfile no dia 7 de setembro. O nosso convidado é o capitão de Mariguerra Volpini, oficial do Estado-Maior da Armada. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Muito obrigada, também é uma satisfação para mim estar aqui. Bom, comandante, vamos começar então falando, qual é o principal papel da Marinha do Brasil? Dentre outras atribuições e propósitos, cabe à Marinha do Brasil defender os nossos interesses no mar e nas águas interiores, por meio dos nossos meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais. E essa área que vocês monitoram é a chamada Amazônia Azul? A Amazônia Azul, com 4 milhões e meio de quilômetros quadrados, e é por onde nós extraímos mais de 90% do nosso petróleo, mais de 70% do nosso gás natural e assim por diante. E também o nosso comércio marítimo é todo feito por meio da Amazônia Azul. E como é que é feito esse monitoramento, comandante? Explica pra gente. Esse monitoramento é feito por meio de patrulha naval, também inspeções navais, onde nossos navios de guerra estão no mar, patrulhando esses setores. E também existe um plano, chamado Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, que será implementado, que ele é uma série de subsistemas que nos permitirá controlar e monitorar toda essa área 24 horas. Bom, o senhor já mencionou aí que é do mar que nós tiramos as riquezas, o petróleo, o gás natural, é também por onde escoa a nossa produção, enfim. É uma área estratégica que necessita de um monitoramento constante, mesmo o Brasil sendo um país pacífico? Justamente porque quem tem riquezas deve defendê-la. E ser pacífico não quer dizer que não deva estar pronto para maus momentos, para momentos de cobiça externa. Então, a gente estará sempre pronto para justamente esse nosso espírito pacífico, a gente estar preparado para a guerra de forma a dissuadir qualquer inimigo que queira usurpar as nossas riquezas. E esse desafio aumenta, por exemplo, com o pré-sal? E muito, porque o pré-sal realmente é objeto de cobiça mundial e ele é distante do nosso litoral. Então, cabe à marinha chegar até ele para poder garantir os nossos direitos sobre essa fonte grande de energia. Agora, comandante, a defesa não é a única missão da marinha, né? Não. A marinha também, ela cabe a ela várias atividades subsidiárias e trata, por exemplo, nós temos nossos navios de apoio hospitalar, que operam na Calha Norte, chamados navios da esperança, que levam atendimento médico, odontológico, laboratorial e levam também aulas de ensinamento sanitário para as populações ribeirinhas, que ficam esperando ansiosas e com muito carinho a chegada desses navios para poder colocar em dia a sua saúde, a sua integridade física e higiene. E é um trabalho importante também porque são áreas de difícil acesso, né? Sim, afastados dos grandes centros urbanos e o acesso, muitas vezes, é só por navio. Esses navios são feitos pelos navios da Marinha do Brasil. E com que frequência essas ações sociais, enfim, esse trabalho é feito? Esses três navios, eles ficam fazendo essa... Eles têm uma tabela, um cronograma a ser seguido e eu não sei precisar qual é a frequência que passa em cada ponto, porque são várias populações que são visitadas. Porém, esses três navios desempenham a contento essa tarefa de prover assistência sanitária a esses povos ribeirinhos. E vocês contam com a ajuda de outros órgãos para fazer esse trabalho? Sim, o Ministério da Saúde tem outras embarcações também que fazem esse tipo de apoio. Agora, além dessa questão social, há também a questão humanitária. A Marinha também está presente? Sim, a Marinha está presente no Haiti e no Líbano. A Marinha está no Haiti desde 2004 com os fuzileiros navais que, conjuntamente com militares de outras nações, estão ajudando o Haiti a se estabilizar, a conseguir desenvolver de forma autônoma a sua economia e a sua vida social. Já no Líbano, é uma outra operação que nos traz muito orgulho, porque é pela primeira vez que existe uma operação de paz de caráter marítimo executada pela ONU. E essa operação de paz começou em 2006 e agora, em 2011, o comando dos navios dessa força-tarefa encontra-se na mão de um contra-almirante brasileiro. Também pela primeira vez, um país não membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte comanda uma força-tarefa marítima nesse âmbito da Força Interina das Nações Unidas no Líbano, que se chama Unifil. Então, são oito navios, contando já com o navio brasileiro, representado por seis países. E como é que está essa missão? Enfim, quanto tempo a equipe brasileira vai ficar por lá? Vai ficar por lá o tempo necessário para poder cumprir a missão que foi. A missão dessa força-tarefa marítima é monitorar o tráfego marítimo ao largo da costa do Líbano, de forma a impedir a violação do embargo de armas aplicado no Líbano. E também cabe à Marinha do Brasil de aprestar, adestrar a Marinha do Líbano para esse tipo de operação. Ou seja, nós estamos transferindo conhecimento. Sim. E o que significa para o militar participar de uma ação como essa, seja essa do Líbano, seja a missão de paz no Haiti? O militar que participa, ele, enfim, é uma experiência única, é concorrido participar? Como é que é isso? Sim, essas operações só participam os militares que são voluntários para participar. E é um orgulho nosso porque é um coroamento da nossa carreira, porque a gente treina e lá são duas operações reais. Então, há o risco de vida e a gente coloca em prática todos os nossos ensinamentos nas nossas escolas de formação militar. Bom, falando em ensinamento e formação, como é que é o ingresso na carreira hoje? O ingresso existe em várias portas e em vários níveis para entrar na carreira militar. Vou falar pela Marinha do Brasil, que nas outras forças pode ter alguma especificidade. A Marinha do Brasil, para quem tem um nível fundamental, pode entrar ou nas escolas de aprendizes marinheiros ou no colégio naval. Quem entrar no colégio naval é para seguir a carreira de oficial. E na escola de aprendizes de praça, podendo ser oficial um certo tempo depois. Já para quem tem formação no ensino médio, tem mais outro concurso, que é um para a escola naval, que a escola naval prepara o nível superior. Ou a escola de sargentos, que é chamado Corpo Auxiliar de Praças, que também segue a carreira de praça. Já no nível superior, quem já tem um nível superior, e quem já é formado em Direito, Medicina, Odontologia, Psicologia, Pedagogia e assim por diante, pode fazer concurso direto para a Marinha. E passando, ele vai passar por um estágio para receber os ensinamentos militares e prosseguir com a sua profissão por qual ele é formado. Como é que tem sido a procura, o interesse pela carreira militar, em especial Marinha? A Marinha procura sempre, é muito grande, muito forte, e isso nos dá muita satisfação de ver que o jovem ainda procura, não só a carreira militar, como a carreira na Marinha. Vamos falar um pouquinho sobre a presença feminina na Marinha, porque sempre que a gente associa, enfim, a carreira militar, sempre vem à mente, né, profissionais do sexo masculino, né? Mas me parece que a Marinha é pioneira na presença feminina. Sim. O ingresso da mulher na Marinha ocorreu em 1980, ou seja, há pouco tempo atrás, elas completaram 34 anos de ingresso na Marinha. E com isso, nós, depois de 34 anos, conseguimos formar a nossa, promover a nossa primeira oficial general. E também agora, um fato inédito para a gente, foi que a Escola Naval, que era um estabelecimento só para homens, também temos agora 12 aspirantes no corpo de engenheiro, no corpo de intendentes de Marinha. Na prática, significa o quê? Que eram atividades mais ocupadas por homens e que agora as mulheres estão ocupando também? Sim, é tradicionalmente por homens, mas com a evolução do mundo, com a evolução dos aspectos sociais e intelectuais envolvidos também, a gente está aceitando a mulher e cada vez mais ela vai ocupando o seu espaço dentro da força, o que para a gente é também muito importante, que é uma cabeça boa e a gente valoriza muito o cérebro da pessoa. Hoje a mulher atua mais na área da saúde? Dentro da Marinha? Tem a área da saúde, da engenharia, tem diversas áreas. E tudo isso, comandante, vai poder ser acompanhado no desfile do dia 7 de setembro? As pessoas que forem assistir, enfim, que forem acompanhar, vão poder conhecer um pouquinho da história da Marinha? Sim, porque o desfile do 7 de setembro, nosso tradicional desfile do 7 de setembro, onde todos os distritos navais espalhados estrategicamente pelo território nacional, participam de todas as comemorações de datas importantes, históricas, como o 7 de setembro, e aqui em Brasília, especificamente, nós teremos o desfile de um grupamento feminino, onde elas estarão lá representadas, e também não só feminino, como teremos também uma companhia de marinheiros, uma companhia de fuzileiros, teremos também os aspirantes da Escola Naval, um grupamento de aspirantes, que a Escola Naval é o estabelecimento de ensino superior mais antigo no Brasil. E vamos ser também o nosso tradicional desfile de carros de combate. O senhor podia citar para a gente, só para a gente conhecer um pouquinho? Sim, nós vamos ter nesse desfile de carros de combate, serão dois carros lagarta-anfíbia, lagarta é aquele sob esteira, dois carros de combate SK-105, duas viaturas blindadas M-113, duas viaturas blindadas, nome Piranha, e duas viaturas, que é novidade para esse ano, porque o primeiro lote dessas viaturas foram entregues agora à Marinha do Brasil, no primeiro semestre, são viaturas que transportam um sistema de lançamento múltiplo de foguetes, foguetes Astros CFN 2020, e essa viatura foi construída aqui no Brasil, pela Vibrais, ou seja, já é uma meta, foi uma meta que a gente tinha por cumprir no nosso plano de reaparelhamento. Tecnologia nacional, que é muito importante, né? E vamos apresentar isso ao público brasileiro. Como é que é o ensaio, enfim, como é que é o planejamento de tudo isso? É um planejamento minucioso, detalhado, e cada um do seu setor executa a sua ordem unida, ou seja, o seu ensaio para o desfile, e é um momento de expectativa para todos nós. Eu me lembro na minha época de aspirante, quando eu vim a desfilar em Brasília, sempre foi uma emoção, uma satisfação, participar desse grande evento, desse mega evento, que para nós é uma coisa muito importante, ele mexe com o nosso orgulho militar também e civil. Bom, então para a gente encerrar, qual é a mensagem da Marinha agora para o dia 7 de setembro? A mensagem que deixo para o 7 de setembro é que todos compareçam ao desfile, que será muito bonito, muito, como sempre, muito emocionante. A gente sente muito o espírito patriótico surgir de dentro da gente, que é o orgulho não só de pertencer a uma pátria como o Brasil, mas também de servir a uma pátria como o Brasil e sentir esperança no nosso futuro, e não só esperança, mas também o nosso futuro é uma realidade. Está certo, comandante. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações então no site da Marinha. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Lembrando que a TV NBR vai transmitir ao vivo o desfile no próximo domingo. E você pode participar com a gente, enviando comentários, fotos e vídeos pelas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr ou facebook.com.br tvnbr. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.